olá pessoal e tudo bem que seu amigo tá vendo navegaru tá moleque estamos aqui na cidade de berlim berlim que fica na alemanha outro vídeo aí eu falei que berlim ficava na polônia que vergonha que eu tô muito perto da polônia quase a divisa estou com uma carga subdimensionada essa carga em berlim e vamos quase na fronteira E aí E aí e você vai depósito Aquele tanque pressurizado super, super da hora Nossa, ele tá fazendo a bat puxei muito pro lado o canal parece que não vem não posso ir pra trás senão basta uma escolta que mentira sua tentando pegar o caminho certo vai vou ter que entrar na contramão mas isso é permitido o negócio tá pesadíssimo olha só o trabalho da tração do bicho tá quieto vou de raio na sede garoto muito aberto aqui que não teve jeito são 187 quilômetros aqui praticamente é o sonho tudo que não é permitido tudo que não é permitido fazer no muro tranco normal no cargas aí dimensionadas é permitido é permitido andar na contramão é permitido se andar no meio da pista é permitido se furar o farol vermelho a garoto a garoto a garoto a garoto 180 quilômetros de diversão alegria no mundo de a garoto beleza pessoal não é permitido não adianta ficar com pressa minha escolta é muito profissional e não me deixa andar mais rápido do que isso é noite escuro da noite tá pegando essas fotos são todas as fotos predeterminadas no jogo esse tipo de carga não dá pra ser se ela quer pegar uma carga daqui pra ali não tem jeito não tem jeito de olhar não então ele já está totalmente parado com o que ela aqui tá vendo só a escolta não tô vendo só tô vendo o tanque e a o negócio tem que ser primeira pessoa não tem jeito o tanque da extrema você pega mais mais iluminada se me der a condição eu passo pra terceira pessoa de novo o tanque o tanque pressurizado carga super dimensionada especialidade no canal do Power Mafia em terceira pessoa mas aqui não tá dando condições não ó tá muito brela você fica sem referência aqui também porque não dá pra você enxergar nada dos dois lados mas andando sim onde tá mais clarinho basicamente assim que a gente faz é isso aí vamos continuar nessa aqui é uma boa tudo na tranquilidade uma rota estruturada já vamos ser perigosos aí para a carga eu tive aí o piloto automático andando aí a cinquenta aí nove, cinquenta e oito quilômetros a velocidade que tá sendo dada aí beleza? há uma variação, claro por causa da subida e descida aí da pista estamos numa descida leve ele puxa um pouquinho aí chega a sessenta se não vai continuar na mesma coisa e aí eu vou praticamente as duas pistas não dá pra andar atrás exatamente atrás da espalda que se não está frito aqui Vai ser uma rotatória bem interessante lá na frente, faltando 115 quilômetros aproximadamente. Uma coisa que pode variar. Vou pegar essa rotatória aqui e mostra. A descolta está devagando. O ápice dá o que isso daí que não quer perder em balas, Chef. Acho que é rosso. Acho que é rosado. Acho que é rosado. Você pede muitas referências de tamanho No caso, como esse Cheguei muito para o lado da curva E vou caminhar em roscor Ainda bem que eu desenrosquei Ele tem uma habilidade e experiência Sabe como é Como o Paulo é Máforo Ele tem muita habilidade e experiência Ele tem muita habilidade e experiência Em danificar cargas Mas que é a verdade Uma garota Uma rota nova Uma rota curiosa Olha o tamanho Do bicho Você vê só o Calberon aí Demagador Falta aí 84, 85 km Aproximadamente É demais Uma garota 60 km 40 km Faltando aí 70 km Uma média aproximada Daí é o bichão mesmo Está de fora Claro que dentro Ficar aqui Tem que pegar essas cargas de dia Muitas coisas interessantes Mas não deu muito certo não Vamos ir para o Calberon Vamos ir aí com cautela Habilidade E competência Tudo aquilo que eu não costumo fazer Em cautela Tão pouco habilidade Destreza e tal E competência Não é que meia com nada 60 km Estamos nos aproximando Praticamente é um couro Uma corrente de estrelas Que indo passar Vamos jogar aqui um pouco mais Fechado Vamos ver se o cara passa Acho que não vai passar não Tem que esperar mano Tenho prioridade Tinha acendido uma luzinha amarela no painel Tinha de dizer que a água do cenário está um pouco acima Velocidade estipulada pelo piloto automático Que eu apertei aqui A tecla do piloto automático Tecla C Ela nega essa função Aí como passou um pouquinho Acho na descida Ele acendeu um alerta Olha aí 35 km A garota O que está acontecendo Ela vem atrás da escola Que é a seguinte Não tem que ver na cidade não Vamos tentar com esse negócio aí Olha lá Vai tirando aí Olha com esse cara fora da frente Beleza, gente Está amanhecendo aí na Alemanha Três da manhã já começa a aparecer o sol É outro esquema Como uma garota Acho que é um pedágio Acho que existe uma pista própria Não existe? Não é pedágio não Isso aí é a área de descanso Ai, ai, ai Pegou do lado Essas bambirinhas aqui Qualquer coisinha não me pega A área iluminada Dá para a gente dirigir na terceira pessoa O trem é grande Dez quilômetros faltando É logo ali, pessoal do YouTube É engraçado É engraçado que essa carga Dimensionada praticamente tem quatro modelos dela Que é esse tanque A pista é gigante A caixa é gigante E tem um outro negócio verde Uma outra máquina verde Até tem Tem umas... acho que de pneu Tem umas coisas... As coisas diferentes Mas são menos comuns Do que essas três ou quatro que eu disse Estelino, isso Devagar do outro Opa Vamos ver se pode arrastar Entra a rotatória Olha o Minha Spot Minha Spot Falta um quilômetro Olha o que você faz, hein? Vem na frente Escolta-se e despede aqui A gente está bem presa De algum jeito, não sei Não Vamos lá Tem que dar um jeito aqui Não entrou Não entrou Não entrou Carrente Como é que ele faz? Vem roscando Uma garota Parece que ele chega até a inclinar Quando você faz a curva Bom, tudo certo Só jogar o livete já A garota A garota Só espera ficar vermelho Não ficou verde Não ficou verde Por que não ficou verde? Bota um pouquinho Beleza, galera A garota A garota Ah, moleque Deu uma arrebentadinha O caminhão Não estou cuidando Perdi o que é de seus O que deu para fazer, né, amor? A garota A garota Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui Um abraço No seu amigo O que é 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 que é